Peraí, de novo, valendo. Uma vez, um menino, foi mais um cheio de luz. Um cheio de luz, ele puxou o peixe. O que mais? Ele puxou o peixe. Conta mais, historinha. É uma vez, um menino, chamando pequeno, chamando o Jesus. Ele vai tocar mais. Conta mais, historinha, vai. Não, eu vou pegar. Quer ajuda? Quer ajuda? Conta historinha pra mamãe, velho. O que é que ele fez na historinha? O que é que o Davi fez com o Golias? Bateu. Bateu, né? E o que é que o Moisés fez? O que é que o Moisés fez, Enzo? Caiu. Abriu, mal vermelho. Faz. Abriu, mas faz. O que é que o Moisés fez? O que é isso? O que é que o Moisés fez? Ele faz. Abriu, mal vermelho, né? É. O que é isso? É a história do grande peixe. Ele pode... De Jonah. Hã? História de Jonah. Olha, eu tô bebendo. Eu tô bebendo. Eu tô bebendo. Obrigado.